Música O desencanto vai perceber uma outra mulher Já que a má sorte assim quis A tua sina te diz Que até morrer Terás no seu simples fim Não podes fugir Ao negro fado fatal Ao teu destino fatal No que uma má sorte domina Não podes mentir Às leis do teu coração Mas, ai, quer queiras, quer não Tens que cumprir a tua sigla Sinal de amargura De dor e tortura Distância perdida Indício marcado Amor destroçado na linha da vida E, ai, estressa na linha do amor Que hás de sofrer O desencanto do leve foscor Numa outra mulher Já que a má sorte assim quis A tua sina te diz Que até morrer Que até morrer Terás de ser Sempre infeliz Que até morrer 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 Tchau